Música Servidores da carreira de apoio às atividades policiais civis do DF foram homenageados na Câmara Legislativa na manhã desta terça-feira. A homenagem foi uma iniciativa do deputado Milton Barbosa. Os integrantes da carreira de apoio são fundamentais para o suporte à atividade policial civil. É uma categoria que nem sempre era reconhecida. A carreira foi criada durante a elaboração da lei orgânica do DF em 1992. Atualmente, quase 400 pessoas trabalham diariamente dando suporte às atividades dos policiais civis e exercem papel fundamental no trabalho da polícia. Na carreira de apoio nós temos todos os profissionais, da parte administrativa, por exemplo, a questão do transporte também, na área de formação, inclusive, administrativa gerencial, psicólogos, médicos, toda essa carreira que dá sustentação. Psicólogo para a polícia, por quê? Imagine você, a atividade policial é muito pesada. Você, às vezes, tem momentos que você chega e se depara com tragédias. O policial fica abalado também. É necessário ter uma sustentação psicológica por trás para que esse policial volte a ter a sua atividade normal. E quem dá essa sustentação é a carreira de apoio. É por isso que é fundamental o trabalho deles para nós. No momento de homenagens, a Associação dos Servidores da Carreira de Apoio às Atividades Policiais lembrou que busca aumento salarial e valorização dos profissionais. Gostaria de enfatizar que nosso plano de cargos e salários começou juntamente ao governo Arruda e esperamos que ele compreenda a necessidade, veja a importância da carreira e realmente valorize juntamente com outras carreiras do GDF que já estão no nível bom de salário. E a gente queria realmente buscar esse espaço, aproveitar esse espaço para pedir ao governador Arruda, se ele assistir, é claro que deve assistir, que nos ajude nesse pleito de realmente melhorar os salários da carreira de apoio policial civil. A categoria é reconhecida e tem o apoio do Sindicato dos Policiais Civis do DF. Nós temos buscado, junto ao Poder Executivo e ao Legislativo, que criem normas que possam valorizar o policial, não só no tocante a salário, mas na profissão em si. A gente percebe que esse profissional nem sempre é valorizado da forma como ele merecia. Então hoje nós temos meios de atendê-los de diversas formas e nós percebemos que não está havendo aí um empenho, principalmente do Poder Público, em fazer isso. Então é um compromisso do Simpol, é um compromisso meu de poder ajudá-los em todas as instâncias. Aonde for preciso trabalhar pela valorização, pelo reconhecimento do excelente trabalho que eles exercem, nós estaremos juntos. Durante a sessão, ainda foram entregues moções de louvor a várias pessoas que contribuíram com a carreira, entre personalidades, policiais civis e profissionais da carreira de apoio. Apoio 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 Apoio